Música Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, um pandeiro e de um tamborim Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, um pandeiro e de um tamborim Sem preconceito, companhia de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o meu oqueiro Leva o barco devagar E o tanto levado Trechada do meu oqueiro Vem do atletas, parece Sabe o que? Salva E tira o álvaro Não tem mais onde curar O teu olhar mata mais do que bala de carabina Que é veneno e espirinha Que é peixeira de banha O teu olhar mata mais que atropelar o mentor de alto mover Nada mais que bala de revólver De tanto levado De tanto levado Prechada do teu olhar O teu peito até Me parece Sabe o que? Salva Salva E tira o álvaro Não tem mais onde curar Não tem mais Só precisa do bom dia Ô gente, eu vou pedir um pouquinho da atenção de todo mundo Mas eu não estou aqui para roubar Nem para matar Nem para pedir o seu dinheiro Pode ficar tranquilo Meu nome é Arthur Eu faço parte de um projeto que chama Desestressa BH E a gente vem para a rua, para o ônibus Porque está todo mundo de cara feia, zangado, triste, emburrado E o dia mau começou Então a gente vem fazer uma cosquinha no coração de todo mundo Falando que está todo mundo sabendo já Só que eu não vou falar demais não Porque está todo mundo sabendo que tem que amar o coleguinha Tem que ser legal e etc e tal Então nós vamos fazer um exercício Funciona assim Eu faço e vocês repetem É mole Mas eu tenho que avisar uma coisa Dói E dói tanto que da primeira vez que eu fiz eu chorei Mas se doer demais em alguém Por favor, levanta a mão e fala Mas para, tu está doendo Eu vou parar E a gente vai fazer devagarzinho para todo mundo dar conta Tá bom? Então vamos lá No 3 Quem está aqui eu vou tentar fazer assim para poder virar, tá bom? 1 E tentar no nosso eu vou virar para trás 2 3 Oi gente, sorrir é gostoso, é saudável, é de graça Depois está fazendo a diferença na vida do coleguinha que está do lado Eu vou fazer o segundo exercício agora Normalmente eu costumo cantar, mas eu estou com... Então eu vou fazer só o segundo exercício e a gente manda mais uma musiquinha aqui para poder se estressar O segundo exercício é a parte que dói Mas eu peço, por favor, tente fazer novamente O segundo exercício você vai fazer o que você fez no exercício número 1 Ou seja, dá um sorrisão Só que veja olhar para mim e vai olhar para o coleguinha Um sorrisão Olha o coleguinha Pois, gente, a vida é feita de escolhas Eu fiz a minha Eu sou feliz de estar aqui tentando Eu convido vocês a também fazer parte Tá bom? Vambora, sentando fica mais gostoso Música Tranquilo, vai cantar Deixa eu começar Eu não tô estressado Eu vou tranquilo mesmo Se eu for um busão lotado É assim que eu agilizo Pegando de carona nessa eu já mostro meu sorriso Sim, alegria de graça E a alegria faz o tempo sair como fumaça, sair como o vento Alegria é expressar amor ao próximo ao talento Alegria é trabalhar, alegria é comprovar que a gente fez o nascimento Nasceu, cresceu, conheceu, é assim e tudo se fortaleceu Então eu tenho algo na pista, alegria é entrar no ônibus e dar um bom dia pro motorista Porque ele trabalha todo dia, ele conduza a dente com alegria Ele para do sinal, ele leva a nossa vida sem estresse na moral Se a mente desembola, fazendo uma rima no busão e tocando uma triola E essa aqui não posso dar uma nota, eu não sei tocar violão, eu não sei nem qual é a nota Mas a nota é estar correndo, a nota é fazer isso e sigo sempre divertindo Se aplaudir, se aplaudir, a nota é sorrir, a nota é descontrair Por isso eu faço com alegria, por isso que meu coração chega e quando chega traz a harmonia E o negócio hoje a gente veio pra falar de amor galera E de amor a si mesmo, amor a você Porque quando você ama você, você ama também quem você ama Quando você cuida de você, você cuida de quem você ama Então segura pra mim, Vinicipe Hoje a gente veio pra rua pra falar que outubro é considerado o mês rosa O mês onde a gente veste essa camisa bonita aqui, ó Na prevenção contra o câncer de mama Então a gente veio chamar todo mundo nesse ônibus Pra começar a descobrir que se amar é também prevenir Eu tive uma avó E minha avó teve câncer de mama Mas ela descobriu isso Há tempo E se preveniu E se cuidou E se preparou E hoje então eu convido todo mundo que tem coragem nesse ônibus De vestir a camisa Tomar pra frente E levar essa mensagem bonita Não é mal Vinicipe? E nós vamos continuar cantando aqui Então vamos Seguir com atenção Isso é a cabeça da prevenção E atualizar É fácil Difícil É se conformar Mas todo mundo pode se ajudar É só se amar e prevenir É tranquilo e pode ser como se dividir É como se amar É como se ter É como cuidar É só se prever É fácil É fácil É mole É assim É só querer É só fazer É se dar É se proteger É mole É assim Porra, amigo Uh! Soldado E estatística 50 anos Contra essa doença E a gente Tem que ter a inteligência De se prevenir Toma paciência Só pensamento Que só corre 150 mil 10 mil Amém Você também Amém, muito obrigado Vai com Deus E obrigado Um negado Boa serviço E boa volta pra casa Vamos fazer Vamos deixar o pensamento Via asa Prevenir contra a doença E fazer Por isso eu tô pedindo a licença Uh! Uma vez Uma pessoa me disse o seguinte Que o bom amigo É aquele que te ouve Quando você faz barulho Mas o melhor é que entende tudo o que você disse em silêncio A gente espera de coração que esse silêncio nosso Apesar do barulho que a gente tenha feito Possa ser um motivador de mudança Seja você também E pra isso É não, Vinicinho Vai lá Escolha aí Estamos dando uma camisa E quem quiser participar É só entrar Concorrer Entrar lá no Facebook do Mário Pena E tentar vestir essa camisa junto com a gente E além disso, galera Prevenção Se ame E ame a quem você ama também Aquele abraço E nos agradecemos Amem 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 Carrie A CIDADE NO BRASIL